Se ver o que vai aguentar depois das eleições, é mais uma mentira do PP. É um partido que só roubou no Brasil por 14 anos. Reversal é o ladal. Lula, padrão, somos ganhos na prisão! Lula, padrão, padrão, padrão! O governo vivendo os problemas do Nordeste. Os 2.2 ministros. 6ª capra da peste no Nordeste. O ministro Rogério Marinho, todo o presidente do Norte, arrecadou as mãos e trouxe de verdade agra para o Nordeste. Hoje tem um ladrão que é montado a ser no clipe. Ele não anunciava para os seus irmãos no Nordeste. E agora ali, que vai dar picada com cerveja. Mentirou a sua casa, ladrão! Esse ladrão jogou 900 milhões de reais. Esse ladrão do BNBS que colocou para fora do Brasil. E para aqui, não fez nada. Não olhou para o seu povo. Não olhou para os mais pobres. Não olhou para os mais pobres. Olhou para as penas. Para os seus amigos, os seus cubichas, os seus... ... ... ... ...